Além do preto combinar com a prata, devo te falar, combino com a sua fila Fica moleque, ó, cheguei a arrepiar, mano, ó, ó, dá pra ver? Dá pra ver? Salve, salve rapaziada! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Meu nome é Rodrigo Ramos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje um react do mano meu, mano, eu já havia prometido pra vocês aqui Que ia gravar uns reacts dos artistas aqui da cidade Então se você é artista da cidade ou conhece alguém, coloca aí nos comentários Pra mim poder reagir ao clipe dele aí, a algum projeto dele que ele postou aí no YouTube Mano, porque eu faço isso aqui com satisfação, não é, ah, não tô querendo aparecer de forma alguma Eu tô aqui pra dar esse apoio, né? Da mesma forma que esse moleque aqui já me deu, né? O Rottiv, que é o Paulo Rottiv, o moleque é brabo, manja na letra Então conto com vocês aí, vão me agir esse clipe E aos delongas a gente vai conversando a respeito Que esse moleque tá com um projeto top aí na cidade Esse mês mesmo, ele tá divulgando muito o After dos MCs, né? Dia 10 de abril vai ter vários DJs lá no Vila Sade Então se você estiver pela cidade aí, cola, parceiro Cola, que eu vou tá lá, parceiro, eu vou tá lá Beleza? Vamos reagir ao clipezão aí Tá com 5.601 visualizações até o momento E tá com 711 curtidas E uma delas já é a minha Beleza? Então faça com o pessoal aí, já deixa o seu like aqui também E vamos reagir ao clipezão foda desse moleque aqui, moleque Moleque que é brabo Subi na escada Moleque que tava com as tranças Lançou as tranças, os homens pesados Tá achado, pai Champanhezinho, pá O moleque tá lá na cama, tá tatuagem Sem tentar atravessar, vai conhecer meu jacaré Sou criança, Samamba Tempo de infância Homens menores não conheci o crime E o tempo passou Vários mudou Uns já se foram Outros no região Ombro do tempo da escola Deixa o moleque dar, você não é preso já Tá poxa Além do preto combinar com a prata Ele ainda combina com a sua filha Caraca, moleque Chega a arrepiar, mano Dá pra ver? Dá pra ver? Tá, moleque é brabo Moleque é brabo Vamos que vamos Cheio de dinheiro, hein, pai Tração igual de mãe Cabo em várias mulheres Em lagoa de piranha Não encosta mané Se pra lá atrás Só pra gravar Ser meu jacaré Orgulho é andar com o meu bolso cheio de grana Perfumido, mais caro, cuti Do T-Gabana Durag no meu crânio No som tipo aqui da irmã Sonhando com os filhos Ele tá falando Vai quebrar O tempo passou e eu lembro da gente Brincando descalço no chão Sonhando em jogar Mita bola Correndo Mano Agora que eu vi ali Que tem uns mano Que esse dia também soltou um clipe aí Eu não tô lembrado o nome, mano Mas o de azul Cabelo azul Ele é o Lalau, né? Vou reagir a um clipe do Lalau também Vamos que vamos Junto com o Roti Beleza? Tem outro clipe aqui Eu vou reagir já já Com o nosso atraso cifrão Pensando Eu lembro Moleque sonhando Deitado em cima da cama Ou camisa 10 Fazendo Massa Que os bichos estão atrás Já Cabelo azul Já sabe como é Meu coração É igual de mãe Cabo em várias mulheres Em lagoas de piranha Não encosta mané Se tentar atravessar Vai conhecer Meu jacaré É isso aí rapaziada Esse foi o clipe do Paulo Roti Se você não conhece aí Já falei Se eu não falei Tá aqui embaixo O vídeo oficial Na descrição do vídeo O link, né? Pra você acessar aí o canal Onde ele tá soltando As músicas mais bravas aí Rapaziada É isso aí Esse foi o clipe do Paulo Roti Moleque Mano É sem palavras Moleque Ele é humildasso Moleque ajuda Geral aí E o fora Porque tem gente que Pessoas que ajudam muito Acabam levando umas Eu já fui um cara Que ajudei bastante Então é isso Visão rapaziada Não quero estremecerão Rapaziada É o seguinte Como eu já disse Ele tá com o projetão aí After dos MCs Se você viu esse vídeo Antes do dia 10 de abril De 2022 Tá colando Tá tendo aí O After dos MCs Aí ó A partir das 2 horas da tarde Já vai tá rolando aí O After dos MCs Lá no Vila Ságe Que fica próximo Na Taguatu ali Música ao vivo Narguilê liberado Aniversário Aniversário antes do mês de abril Não paga Todo mundo com identidade Não esquece Mulheres Até as 17 horas Também não paga Exposição de carros antigos Filmagens do evento Pulseira mais casadinha 20 reais Pulseira mais copo Área VIP Casadinha 25 reais Bar no local Rapaziada O bagulho brabo Ixi É muito DJ Muito cantor Se eu falar aqui É Mano é isso aí Aproveitei pra divulgar O evento do mano aí Valeu Tamo junto rapaziada E aí se você gostou Aquele likezão Divulga aí Já marca aí Seu artista Seu artista favorito Da cidade Pra mim poder Reagir a um clipzão dele aí Valeu Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Música